A gente fala agora do susto lá em Jaboatão, uma marquise de uma galeria onde funcionavam aí quatro estabelecimentos desabou na tarde de hoje no bairro de Prazeres. Um homem ficou ferido e outras duas pessoas também ficaram feridas por causa do susto, prestado de atendimento médico. Por volta das duas horas da tarde, a marquise veio abaixo. O vídeo foi registrado pela câmera de segurança do restaurante de Edivaldo, que fica bem em frente ao local. Eu estava no caixa e de repente eu vi o barulho como fosse, eu pensei que era até um caminhão, eu vim desgovernado, um carro batendo nos ferros. Eu olhei para fora, vi e foi a marquise caindo todinha. Eu fui rápido demais, a zoada, eu pensei que estava se acabando alguma coisa para aqui para fora, um carro batendo no outro, alguma coisa assim. O fato aconteceu na rua Barão de Amaragi, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. A marquise fazia parte de uma galeria, onde funcionava quatro estabelecimentos, uma loja de roupas, um restaurante e dois salões de beleza. Um deles de Geise, que ficou assustada com o que aconteceu. O susto que a gente passou hoje, eu achava que o prédio inteiro ia cair na nossa cabeça. Inclusive eu corri para os fundos, mas aí a gente pensa assim, nos fundos não tem saída, onde nós vamos sair? Foi muito assustador. Tarsila é cliente do salão e estava sendo atendida quando a estrutura caiu. A arquiteta relatou o que aconteceu antes da marquise vir abaixo. A gente, a princípio, a gente escutou uns estralos, né? E aí a gente não detectou na hora que seria estrutural esses estralos. A gente achava que era alguma coisa que o vizinho estivesse fazendo ao lado, coisa do tipo. E de repente a gente viu tudo desabar. A marquise, ela veio por completo abaixo. E o que salvou é que a dona do salão, ela nunca tira aquela ferragem do meio da porta de corridiça. Então aquilo protegeu a marquise inteira, que ficou, se vocês observarem ali, está a marquise inteira na frente do salão. Ela caiu inteirinha. Então assim, se não tivesse aquela ferragem, a marquise, ela tinha caído por cima da porta de vidro. E aí eu acredito que teria gente, sim, ferida lá dentro. Os comerciantes da galeria informaram que a estrutura era antiga e já teria apresentado problemas. Eu tinha percebido uma rachadura na lateral do salão, do imóvel. Só que eu achei que não fosse nada estrutural dessa forma. E inclusive ela está escura, a parede é toda escura, tem uma infiltração enorme. Mas eu estava pensando essa semana exatamente em falar com eles. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o socorro de feridos no acidente. Teve três vítimas, assim, uma o dono do bairro teve um ferimento por causa dos escombros. E as duas funcionárias dele, sistema nervoso, né? Uma chegou a desmaiar, aí quando o SAMU chegou socorreu duas e uma socorreu num carro particular. Após o acidente, os comerciantes não sabem como vão fazer para retornar às atividades. Tem um mês que a gente fez uma reforma, reformou tudo por dentro. A gente fez um empréstimo para fazer essa reforma estrutural por dentro, para a gente trabalhar por conta da infiltração. E agora aconteceu isso, aí eu não sei como que vai ser. E o SAMU, o Jaboatão, informou que enviou equipes até o local e realizou atendimento às duas pessoas, que estavam na calçada quando houve a queda da estrutura. Um homem de 35 anos que teve um corte na mão e uma mulher de 51. que foi levado ao hospital em Jaboatão, lá no bairro de Prazeres, devido a uma crise de ansiedade por conta aí da queda da Marquise. Uma terceira pessoa teria se ferido levemente e não precisou de socorro. Equipes da Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Jaboatão também foram até o local e verificaram que quatro lojas foram atingidas, todas são do mesmo proprietário. Amanhã será realizada uma nova avaliação dos imóveis.